Hello everyone! Eu sou a Poliana Londin. Bem-vindos ao meu canal! Estou aqui com o Sibeli Cecília! Quem é Sibeli Cecília? Ela. Sou eu. Prazer. Eu e a Sibeli me abri... Ah, eu sei que você tem aparelho! Desculpa! Sibeli tem um canal no YouTube chamado Sibeli Cecília. Muito criativo, afinal, né gente? Exatamente. Nós viemos gravar pra vocês nossa playlist do mês. Top 5 playlist do mês pra vocês. A gente selecionou as 5 músicas que a gente mais está ouvindo esse mês. E a gente vai mostrar pra vocês as músicas. A gente vai dançar e cantar um pouquinho. Já estou avisando que a gente canta mal e a gente dança mal. Então, preparem os ouvidos que a gente vai começar a nossa... Faz um falsete aí, Sibeli. Urvinha, nossa! Nossa, Zoom viu novo. Meu Deus. Enfim, bora lá. Estamos equipados aqui com nossa JBL, que a gente ama. E bora lá. A quinta música que a gente mais está ouvindo esse mês é... Prepara, bebida na ferida de Zé Neto e Cristiano. Já, já se prepara. Vai, 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 vai. Dona, assim. Tem que esperar até pra ver. Esse é um bom negócio. Agora tá distante, vai. Vai fazer isso com os outros lá. Tudo que vai volta. Ai, ai, ai. Quem abre também fecha a porta. Quem? Foi a dor mais fluida que eu senti na vida. Tem que esperar. Joguei bebida na ferida. Vivo que o alto se... Próxima música, a quarta da nossa lista é... Medicina de Anira. Todo mundo é assim, igual. Essa música tá muito em alta porque a Anitta acabou de lançar. E eu achei muito legal. O clipe é muito legal, Anitta. Parabéns com muito bom. Parabéns com você. Parabéns com você. Se você tivesse assistido. Ai, meu Deus. Terceira música é... Jack Chan. Jack Chan do Tiesto com... Ah, eu sei que tem o... Post Malone. Post Malone. É porque são... Peraí, só deixa eu ver o negócio aqui. É porque são quatro pessoas na música. Então não dá pra falar. A música é muito boa. Oi, querida. Não estou mais na idade de ficar fazendo isso. 80 anos na cara tem. Segunda música mais ouvida pela gente. Que a gente descobriu ontem. Já tá viciada, Ana. Então, essa música é muito boa. Eu mandei pra Sibeli no lado. Sibeli, pelo amor de Deus. É, pra quem acompanha os nossos stories. Aproveita e já segue a gente, né? No Instagram. Segue no Instagram. Tá aqui, ó. Na tela. Eu coloquei tudo lá pra vocês verem o print da conversa. Coloquei assim. A Poli mandou... Sibeli posta todo dia print da nossa conversa no Instagram. Eu nunca vi. Todo dia ela posta print de conversa. Gente, eu vou no iluminador como ele tá. Um minard, olha. Eu prendi. Eu não passei iluminador. Esqueci. Ah, não. Posso o vídeo. Sabe a... Só se levantar uma. A outra não. Não de prática. A segunda música mais ouvida é... Solo Dancing. Da Martin Jensen. E já foi considerada mais... Errou, Sibeli. Vai de novo. Cara, é tão boa essa música que eu tô até descalada. Que ela me mandou ontem e eu já decorei tipo... É, eu não decorei não. Vocês podem perceber. Eu tô meio perdida, mas... Cara, eu rio antes da música que eu perdi. Do que? A música mais ouvida no mês. No mês. É essa música aqui que eu vou falar agora. Que a gente tem até coreografia. O nome dela é... In My Feelings. Do Drake. Eu ia falar Post Malone. Eu acho que vocês também já devem estar enjoados. Com certeza. Porque, tipo, no Instagram só tem isso. Essa música tá muito famosa no Instagram. O povo tudo tá dançando ela... Saindo do carro em movimento. Se vocês querem que a gente faça isso, deixem nos comentários. A gente vai postar lá no Instagram a gente dançando com o carro em movimento. E já segue nós lá, né? Deixa o comentário aqui e já vai seguir lá pra você ver o vídeo. Beleza? E... Calma que eu tô cansada. Se você quer, vai na última foto da Poli e comenta. Vim pelo vídeo. E fala que quer o desafio lá. O challenge e My Feelings. É Kiki challenge, né? Vocês devem estar. Vamos finalizar o vídeo por aqui. Vocês devem estar de saco cheio da gente. Deve ter vergonha linda, gente. Tudo foi ali. Pelo amor de santo Cristo. Foi esse o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Não esquece de seguir a Sibeli lá no canal dela. Seguir a gente no Instagram. E deixar o likezinho que a gente gosta, não é mesmo? Um beijo. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Dá-me outra vez. Dá pra depois. Dá pra depois.